Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo? Tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você uma nova extensão, o TypeZap. Com ela você consegue fazer o quê? Integrar com o TypeBot, tá? E com isso, fazer aquela automação legal que faz o quê? Que você pegue, integre o seu fluxo do TypeBot e faça rolar todo ele em tempo real no teu WhatsApp. É isso aí mesmo, tá? Você consegue integrar o teu fluxo do TypeBot, faz com que ele rode no teu WhatsApp direto com essa extensão. Vamos lá então, vou mostrar na tela pra você agora qual que é a extensão, como que você faz aí e como você vai ter ela também, tá? Lembrando sempre, claro, o link vai estar ali na descrição do vídeo, ok? Então, olha só, antes de tudo, se inscreve no canal se você gosta de automações, marketing digital, renda extra, muitos assuntos legais aqui. Clica ali, te inscreve, não perde tempo, ative as notificações também, claro, pra não perder nenhum vídeo novo que aqui a gente traz, tá? Vamos lá pra tela, vou mostrar pra você como que você faz, como é essa extensão aí, tá? Vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, estou aqui na plataforma do TypeBot, tá? Então, como que você vai fazer? Simplesmente assim, é simples, eu vou fazer só um pequeno detalhe aqui, porque eu vou deixar aqui no card, aqui em cima pra vocês, um vídeo onde mostra na prática, eu utilizando aqui a extensão. Aqui eu vou comentar só como ela funciona, pra você ter o conhecimento dessa extensão, saber que ela existe, e se você tiver interesse, vai estar indo lá na descrição do vídeo e faz aquisição aí, porque ela é muito legal. Eu vou, por exemplo, pegar essa aqui de consulta, eu venho aqui, ó, tem aqui um fluxo pronto. Lembrando, pessoal, também, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, já aproveitar, um link de... Pra você que tiver interesse em ter 700 fluxos prontos, tá? É isso aí, 700 fluxos prontinhos, assim, tipo isso aqui, ó. Você vai simplesmente somente subir aqui pra tua plataforma e vai editar, clicando dentro aqui, e vai editar pro teu nicho de trabalho, tá? São 700 fluxos, vou estar deixando os dois links lá, tá? O link da extensão do TypeZap e o link também dos fluxos aqui prontinhos. Então, olha só, peguei aqui, ó, aqui, compartilhar, eu peguei esse link aqui, por exemplo, e o que eu vou fazer? É essa aqui, ó, o seu, aqui, ó, o WhatsApp, o WhatsApp tem que estar ali, ó, aberto, o WhatsApp Web tem que estar aberto. Aí você vai clicar aqui, ó, nessa extensão aqui, ó, TypeZap, tá? Vai clicar aqui, pessoal, lembrando, o link dessa extensão na descrição do vídeo, por quê? Porque daí o que acontece? Você vai colocar o link aqui, ó, tá? Vai colocar o link aqui, vai colocar o teu nome, Você vai receber o teu nome de licença, o código de ativação, e vai clicar em ativar. Depois que você clicou em ativar, vai essa opção aqui, ela vai estar liberada pra você clicar e ligar. E faz isso, ou seja, todo esse fluxo aqui, ó, tá? Vamos voltar aqui, ó, fluxo, vou deixar aberto aqui também. Todo esse fluxo aqui, ó, tá? Ele vai começar a rolar no teu WhatsApp Web, tá? Vai aparecer lá, você vai conseguir visualizar toda e qualquer pessoa que chamar, mandar um oi, mandar alguma coisa, esse fluxo vai começar a rolar no WhatsApp direto, tá? Então, olha só, aqui no card, como eu falei, eu vou estar deixando o vídeo de como funciona na prática, tá? Eu fazendo, mostrando na prática. E o link tá na descrição dessa extensão aqui, TypeZap, tá ok? Um vídeo curto, pessoal, só pra explicar pra você que existe essa extensão que faz com que você consiga integrar o teu fluxo do TypeBot direto lá no teu WhatsApp e rodar todo e qualquer fluxo diretamente no teu WhatsApp Web. Você consegue visualizar tudo o que tá acontecendo. Então, uma pessoa mandou um oi, boa tarde, bom dia, olá, sei lá, qualquer coisa que ela mandar, o fluxo já começa a rodar, já vai começar a rodar ali e no teu WhatsApp você consegue acompanhar todo o fluxo rodando. E com isso você consegue fazer inúmeras coisas. Detalhe, outra coisa legal, mas bem legal mesmo, é que com essa extensão aí, depois que você ativou, libera inúmeras e outras funções. Inclusive, você consegue pegar, vamos dizer assim, pra não dizer que vai clonar ou coisa assim, você vai poder pegar fluxos que já estão prontos, que estão rolando na internet. Ou seja, você pode ir lá, por exemplo, na biblioteca de anúncios, ver lá os anúncios que estão rodando e usando o TypeBot e pegar aqueles fluxos pra você. Isso mesmo, você consegue também com essa extensão capturar fluxos, fluxos que já estão prontos e você consegue mudar eles aí pra você, tá? Então, é uma extensão que tem muitas e outras funções bem legais. Bom, eu vou fazer o seguinte, melhor, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da página de venda pra você tirar todas as suas dúvidas ali na página também vai ter vídeo mostrando como que funciona e todas as funções que você vai ter com a extensão. Lembrando também, 700 fluxos ali na descrição do vídeo, tá ok? Até o próximo vídeo então, fui!